Então vamos lá! Dica número 1 – Já fui ladrão Dica número 2 – Uso um colete roxo Dica número 3 – Sou um personagem fictício inspirado em um dos contos de Mil e Uma Noites Dica número 4 – Apareci pela primeira vez nos cinemas em 1992 Dica número 5 – Meu amigo já foi interpretado nos cinemas por Will Smith Dica número 6 – Tenho 18 anos de idade Dica número 7 – Sou do século 9 Dica número 8 – Já fui interpretado nos cinemas pelo egípcio Menama Sou Dica número 9 – Sou árabe Dica número 10 – Sou de Agrabah Dica número 11 – Meu pai se chama Ascassim Dica número 12 – Sou um personagem da Disney Dica número 13 – Meu sogro é um sultão Dica número 14 – Já estive na caverna das maravilhas Dica número 15 – Jafar é o meu arquinimigo Dica número 16 – Meu papagaio de estimação chamasse Iago Dica número 17 – Sou amigo do macaco Abu Dica número 18 – Estou sempre voando por aí com meu tapete mágico Dica número 19 – Me casei com a princesa Jasmine Dica número 20 – Libertei o gênio da lâmpada E aí, acertou? Parabéns para quem palpitou, Aladdin Aladdin é um personagem fictício e protagonista do 31º filme de animação da Disney Até a próxima rodada do jogo, quem sou eu? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal